Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou a Confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizados. Roda a vinheta! Então pessoal, na aula de hoje nós vamos montar essa caixinha. Quem quiser aprender a fazer, está tudo disponível para vocês na aula anterior. Então eu vou deixar o link dessa aula anterior aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo. Vamos começar montando a tampa. Então toda a estampa azul vai ficar na parte de fora, vai ser o lado de fora dessa caixinha e a estampa rosa a parte interna, a parte de dentro. Então eu vou começar a dobrar os pontilhados. Essa parte aqui é do lado de fora, então a gente dobra assim, ó, pra dentro, tá? O meu eu já fiz os pontilhadinhos da máquina de corte, então é só dobrar, bem fácil. Mas quem não tiver a máquina de corte é só dobrar com o dedo, né, e vir com a régua e reforçar, ok? Como eu faço sempre nos outros vídeos. Então tem aqui o pontilhadinho no meio e aqui também nas pontas. E as abinhas. Então, dobra tudo pra dentro da caixinha. Aí ela vai ficar assim, ó, pessoal, desse jeito, tá? Então essa parte aqui é só dobrar pra dentro, que a gente vai encaixar, ó, na pontinha assim do coração, tá? Essa outra parte aqui, a gente vai encaixar aqui, ó, tá? Então a gente vai pegar o pontilhado do meio e vai dobrar assim, ó, desse jeito, tá? Somente o pontilhado do meio, que é pra encaixar aqui, ó, e os outros a gente vai dobrar pra dentro da caixinha e a abinha também. Então vou passar cola nessas abinhas aqui, ó, desse lado e no meio. E já vou encaixar aqui, ó, pessoal, no meio aqui do coração. Fica mais fácil, tá? Quando encaixa assim, ó, primeiro no meio, colando na parte de baixo do coração. Aí depois a gente vai colando as outras. E fica assim, desse jeitinho, e agora vamos colar a outra parte. E vamos encaixar por baixo aqui, ó, do rosa. E a tampinha por dentro, ela vai ficar assim. Então, pessoal, essa abinha aqui lateral, se a sua ficar grande demais, é só cortar um pouquinho a que fica do lado de fora e a do lado de dentro, que vocês conseguem encaixar certinho uma em cima da outra. Aí, por fora, ó, a caixinha, ela vai ficar assim, desse jeito. E a gente vai passar cola e colocar essa outra, né, por cima aqui, ó, pra fazer o acabamento, tá? Então, por fora, essa caixinha, ela vai ficar azul e por dentro, rosinha. Então, eu vou passar cola nas pontas e no meio também da caixa. Estou utilizando cola de silicone, mas pode ser a cola branca, a bastão, a que vocês acharem melhor. Agora, vamos preparar a lateral. Então, aqui eu tenho a parte de fora e a parte de dentro. Então, eu vou colar uma com a outra e vou deixar secar pra depois dobrar essa abinha aqui. Então, vou fazer a mesma coisa nessa, que é igual, são duas peças iguais. Também tenho essa outra parte aqui também, que é da lateral da caixinha. Então, aqui é a parte de fora e esse outro pedaço aqui é a parte de dentro. Vou colar uma na outra. Então, a gente cola pra depois dobrar, tá? Nos pontilhados. E aqui também, pessoal, essa parte aqui menorzinha. São duas partes pequenas, tá? Então, eu vou colar uma na outra, tá bom? Tomando cuidado na hora de colar, pra colar sim, pessoal, certinho. E a parte da aba não cola, tá? Tem que ficar essa parte branca aqui, de todas as peças. Aí, ó, fica assim, ó, desse jeito, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa nas outras e vou deixar secar. Enquanto as laterais estão secando, vamos preparar a base. Então, essa rosinha aqui, esse coraçãozinho rosa é a base. Aqui eu tenho essas duas tirinhas, que é pra colocar em volta. Igual a gente fez da caixinha. Então, é o mesmo procedimento. Porém, pessoal, eu não imprimi outra parte dessa pra fazer o acabamento final. Então, a gente vai colar as abinhas aqui e vai ficar aparecendo. Então, quem quiser imprimir outra base dessa pra fechar aqui, pra fazer um acabamento bonitinho, também pode. Igual a gente fez na tampinha. Então, eu vou começar colando primeiro essa tirinha. Então, vamos primeiro dobrar no pontilhado do meio. Desse jeito, que é pra encaixar aqui. Então, esse aqui vai ser assim, desse jeito. E os outros pontilhados ao contrário. E as abinhas. E esse outro aqui, pra encaixar assim, a gente dobra esse pontilhado pra dentro e os outros também. Tudo pra dentro. E as abinhas, a mesma coisa. E é só passar cola, pessoal, nas abinhas e colar. Fazer o mesmo procedimento que a gente fez na tampinha. E a base, ela vai ficar desse jeito. E aqui, nós temos um item opcional, pra quem quiser prender os docinhos. Quem não quiser, não precisa colocar. É só colocar direto aqui o seu presentinho dentro da caixinha, tá? Então, é só dobrar. Só seguir todas as dobrinhas. E dobrar, sem precisar colar, tá, pessoal? Pronto. Aí, ele fica assim, ó, gente. Desse jeitinho. E é só colocar aqui. Encaixa certinho dentro da sua base. Voltei com as laterais, que já estão coladas e secas. E agora, vamos dobrar. Então, essa menorzinha aqui, é só dobrar a abinha pra dentro. Essa maior também, pessoal. É só dobrar, ó, as abinhas pra dentro. Elas ficam assim, ó, desse jeito. Depois de que coladas, tá? Então, é só dobrar a abinha pra dentro. E esse outro aqui, que é maior, que tem os pontilhados no meio. Então, o que que a gente vai fazer? Essa parte do meio aqui, a gente vai ter que encaixar aqui, ó, na pontinha aqui, do coração. Então, primeiro, com todo cuidado, nós vamos dobrar, ó, assim, gente, ó. Com essa parte aqui, do lado de fora, tá? Então, esse do meio, esse pontilhadinho do meio, a gente dobra assim. E os outros, a gente vai dobrando pra dentro da caixinha. Igual a gente fez na base e na tampinha. O mesmo procedimento. E aqui também, a gente dobra essas abinhas pra dentro. E olha como fica essa parte dobrada, tá? E agora, é só colar. Então, eu já vou passar cola nas abinhas e vou encaixar aqui, ó, certinho. A gente encaixa aqui, ó, no coração, ó, certinho aqui. E depois, vai colando as outras abas, tá? E também, ó, cola embaixo da base, tá, pessoal? Aí, ó, fica assim. Então, passa cola em todas as bases, que aí fica mais fácil pra depois colar, tá? E agora, é só acertar aqui, ó, direitinho, ó, e deixar secar. Vou passar cola nessa lateral menorzinha e colar nessa parte aqui. E a outra, desse outro lado, tá? Então, pessoal, essa parte maior aqui tem que encaixar certinho, direitinho, esticar bem, tá? Que é pra ocupar todo o espaço, vindo até, ó, essa ponta aqui e essa outra, tá? Aí, aqui, ó, vou encaixar aqui, ó. E a outra, desse lado aqui. Essas aqui, pessoal, não vão cair. Elas ficam em pézinha, tipo um painel, e as outras vão cair. E só faltam essas duas, que é também só passar cola e colar por baixo aqui, ó, cada uma de cada lado. O importante, quando vocês forem colar essa parte, é fechar aqui certinho, pessoal, assim, ó, certinho, tá? Aí, é só ajustar aqui certinho pra encaixar uma na outra, tá bom? E ela fica assim, desse jeitinho. Então, agora, nós vamos terminar de montar a caixinha decorando. Então, já vou colocar aqui a parte dos docinhos. E aqui, eu tenho topper, tá? Também disponível pra vocês lá no link do outro vídeo, tá? Aqui, eu coloquei aquela fita espuma dupla face, porém, é opcional. Vocês podem, de repente, já colocar aqui e imprimir direto na folha, sem precisar recortar o topper. Já recorta direto aqui na estampa, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. É uma opção. Então, eu vou começar já colocando na tampinha. Vou colocar esse aqui na tampa. O tamanho desse, pessoal, ficou aqui a parte de baixo. Seis e meio, a parte de baixo, por cinco, tá? De altura. Então, a caixinha, a tampinha. Esse, eu vou colocar aqui, ó, do lado de fora da caixinha. Deixa eu já falar pra vocês também a medida dele. Ficou seis também, e vou medir aqui a parte de baixo. Seis por cinco e meio, tá? Que é a parte de baixo. Tomando cuidado na hora que for colar, porque depois que cola, pessoal, vocês não conseguem tirar, não, tá? Só danificando o seu papelzinho. Aí fica assim, ó, gente, que bonitinho. Aí esse outro aqui, deixa eu também falar a medida logo. É cinco por cinco, tá? Vou colocar nessa outra parte aqui, ó, do lado de fora. Aí esses dois, eu vou colocar aqui, ó, na parte de baixo, por dentro, né? E sempre direcionando assim, ó, pra caixinha, tá? Então, deixa eu falar aqui a medida desse. Vou medir pelas asas, olha. Deu sete e meio por cinco. E esse aqui é menorzinho. Quatro por... Deixa eu medir aqui a parte do amo. Quatro por cinco. Mas pode até fazer um pouquinho maior, tá? Porque ele ficou pequeno. Vocês podem colocar aqui também, tá? E aqui, pessoal, eu imprimi esse, que eu quero colocar aqui. Porém, eu vou ter que dobrar ele igual tá a dobradura aqui, né? Que me dobrou aqui. Então, deixa eu já falar pra vocês a medida desse. Olha, eu vou ver aqui a largura aqui dos namorados. Deixa eu ver aqui. Deu treze. Treze centímetros. E aqui, ó, no pinguinho aqui do I. Treze por cinco, tá? Então, eu não botei ainda a fitinha, porque eu vou dobrar ele aqui assim, ó, no meio. Dobrei no meio. Aí, vou encaixar aqui, ó. Ó. Aí, vamos ver onde que tem que dobrar mais, ó. Encaixei aqui assim, olha lá, pessoal. Tá? E vou dobrar mais um pouquinho aqui assim, ó. Pra ele encaixar. Aí, vou botar as fitinhas aqui pra colar. E agora, mostrando pra vocês de pertinho a caixinha fechada. Então, pessoal, aqui, ó, ficou um pouquinho aberto, tá? Então, vocês têm que vincar mais aqui, tá? Pra fechar mais. E aqui, pessoal, ó, também ficou aberto. Então, vocês podem, de repente, aumentar essa parte aqui. Porém, ela tá no tamanho correto, tá? Aqui, ó, também ficou desse lado. O modelo dessa caixinha faz ficar com essas frestinhas assim, tá? Então, em breve, eu vou tá trazendo pra vocês um outro modelinho, um outro molde dessa caixinha Explosão Coração, sem ficar esse acabamento aqui, tá? É um outro molde diferente, que eu já tenho. E fica de olho no canal, se inscreve, que eu vou tá disponibilizando pra vocês esse molde. Então, eu vou abrir agora. E olha que bonitinho, gente, que fica. Então, olha lá. Quando a gente cola, ó, tá certinho, tá vincado. Aqui também, pessoal, ó, esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse, tá? Então, olha lá. Tá correto, ó. Tá certo. Aí, pessoal, aqui, esse aqui também tá do tamanho certo aqui. Porém, o que que aconteceu? Pra fechar certinho, né, com o outro, eu tive que chegar ele mais pra frente. Aí, ficou faltando aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Quando a gente levanta aqui, olha. Eles se unem, se juntam, tá vendo? Então, eu acredito que realmente seja esse modelinho que dá esse acabamento assim. Aparecendo um pouco, né, as frestinhas. Então, eu vou fechar aqui novamente e vou abrir novamente pra vocês verem. Já com os docinhos dentro. Então, vamos abrir. E olha que gracinha, gente. E agora, com os brigadeiros, receita já disponível aqui no canal. E com a forminha que eu mesmo fiz. Quem quiser aprender, também já tem vídeo aqui no canal ensinando. E eu tive, pessoal, que retirar essa parte aqui, ó. Opcional pra colocar docinho. Porque os meus brigadeiros estão pesando 25 gramas. Então, quem quiser colocar essa parte aqui, tem que ser bombonzinho pesando, ou brigadeiro, pesando de 10 a 15 graminhas. Forminha número 5 ou 6. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até os próximos. Tchau! Tchau! Tchau!